Salve galera, você está no canal Mary Gameplay, eu sou o Mary Edmilson E aí gente, tudo bem? Nossa, eu me empolguei tanto aqui que quase, quase deu o fim do vídeo E aí, tudo bem galera? E tá gostando da série? A série tá demais gente, nossa o jogo tá demais Tá gostando? Deixa um gostei aí, tá? Se inscreve no canal, deixa um comentário E se vocês quiserem me seguir na Xbox Live, o meu nome é Mary Edmilson, tá? E na PSL também, é Mary Edmilson, ou Mary BR Edmilson, tá bom? Depois eu deixo escrito aí na descrição, tá bom? E sem enrolação, vambora galera Só tem um ali né? Caraca, eu acho que eu só põe na fucha hein galera Ah não, não matou não Agora eu acho que morreu Todos mortos galera, todos Deixa eu ver se tem munição aqui tá? Ah não Isso eu cumpriram, vambora Parte final hein Não sei se cabe tudo nesse vídeo, mas entre esse e o outro, o jogo acaba Eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês, tá? É o depoimento da Marlene E aí Ana, já faz um tempo desde que conversamos, eu acabei de autorizar a realização da cirurgia Eu não tinha muita escolha Pedir minha autorização foi mera formalidade Quero que você saiba Quero que você saiba que eu mantive minha promessa todos esses anos Apesar das minhas responsabilidades, eu cuidei dela Eu teria feito qualquer coisa por ela E as vezes É a oportunidade de nos salvar A todos nós Era o que estávamos buscando, o que vocês buscavam Eles me pediram para matar o contrabandista Eu não vou matar o único homem na instalação Que talvez entenda o peso dessa escolha Talvez Ele me perdoe Ai, eu sinto sua falta Ana A sua filha logo estará com você Não, só que não Eu não vou deixar, nem eu, nem o Joey Né, Joey? Vamos lá Já estão preparando ela para Para isso Estou entrando, metendo louco já O que você está fazendo aqui? Eu não vou deixar você levado Eu não vou deixar vocês vivos não Vocês viram meu rosto Agora é só fugir, galera Vou tomar cuidado na hora de fugir para não morrer Muito cuidado Se não eles pegam e me matam Conseguimos Se eles me pegam e me matam Sem dó Se liga o que o Joey vai fazer agora Não pode salvá-la Mesmo que tire ela de lá E depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada Por um bando de estaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes A decisão não é sua É o que ela gostaria E você sabe disso Olha Você ainda pode fazer a coisa certa Ela não vai sentir nada Ela não vai sentir nada Será que ele foi embora e deixou ela? Vamos ver Só que não Que porra é essa que eu estou usando? Vai com calma O efeito das drogas está passando O que aconteceu? Encontramos os vagalumes Na verdade tem vários outros que nem você, Ellen Pessoas que são imunes Dezenas, na verdade Também não fizeram nada de bom Na verdade Eles pararam de procurar uma cura Vou levar a gente pra casa Me desculpe Espera Me deixa ir Por favor Você iria atrás dela Nossa Sem misericórdia Esse é o Joel, galera É o Joel Não é a Ellie Esse é o Joel É, galera Esse é o final do jogo, hein Vocês vão ver a última cena agora Parece que estamos a pé Voltando A gente está voltando pro Tommy Pra casa do Tommy Tá bom Jackson City, é? Perto da casa do Tommy Tá bom Eu quero que a cabeça Eu vou passar Pronto Consegui Nossa, que bosque bonito, hein Acho que eu nunca contei, mas Sarah e eu fazemos caminhadas assim Ela era boa, eu corria pra acompanhá-la Acho que Acho que vocês duas teriam Eu acho que gostaria dela Ela gostaria de você Sim Vamos Vamos O Tommy Vamos lá Voltar pra casa do Tommy Fica logo atrás dessa cidade Já não está muito longe É hidroelétrica Pronto Peguei você Puxa, Joel Uma cena agora, hein Cena do jogo final Peraí Lá em Boston Quando eu fui mordida Eu não estava sozinha Minha melhor amiga estava lá A gente vai saber disso na DLC E foi mordida também Não sabíamos o que fazer Daí Ela disse Vamos esperar acabar Na real podemos ser poéticas e enlouquecer juntas Ainda estou esperando a minha vez Ellie O nome dela era Ellie E ela foi a primeira a morrer E depois foi a Tess E depois o Sam Nada disso foi culpa sua Não, você não entende Eu tive Que lutar muito pra sobreviver E você Haja o que houver Você está sempre lutando por alguma coisa Eu sei que não é o que você quer ouvir agora Promete pra mim Promete pra mim Que tudo que você disse Sobre os vagalumes É verdade Viu que ele sempre coloca a mão no relógio Eu juro Lembra da filha dele Olha que gráfico galera Dá o olho Tá É galera Acabou Nossa Que jogasse Galera Olha galera Muito obrigado por vocês terem acompanhado comigo essa série Foi a segunda série do canal E foi maravilhoso né galera Fala sério né E a próxima série que a gente vai começar galera Eu ainda estou decidindo Amanhã eu decido Qual a série que eu vou começar Eu estou pensando Ou no Ou no Gears of War Ultimate Edition Compensando em fazer uma série de um exclusivo do Xbox né Que eu fiz a série de um exclusivo do Playstation Mas amanhã eu decido tá E galera Vocês que gostaram Se inscreva no canal aí Deu um gostei nos vídeos E assiste a série toda Porque foi sensacional E eu joguei Tipo tutorial Então Fiz muitas Muitas partes eu fiz Facilitando pra vocês avançarem no jogo tá E Muito obrigado por tudo galera Como vocês sabem Eu sou o Meryl Edmilson Assim vocês me acham Na Xbox Live Na PSN Na Steam tá bom Valeu galera Foi Música 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 Música